Pode iniciar aqui, hein, gente? Olá! Ó! Ah, menininha falando que Moisés é bonito, amiga! Aí sim, né? O Moisés vai comer alguém hoje! Vai, Moisés! Gostou? Vai, Lucas! Eu tenho mais dois, eu acho, também. Então, era pra ter roubando a gente quadro, né, gente? Só que só viram dois, porque os dois arregaram, então é só nós... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau! Vamos lá! Tchau! 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 Qual é a minha razão para ser um casalhosa? Qual é a minha razão para ser um idiotas? Qual é a minha razão para ser um casalhosa? E os filhos dos nossos donos Nem falam por vocês E desde sempre Vamos enganar Por vocês Hoje é como os escravizados de mais E que não somos de arendo do ar Porque não somos de arendo do ar Porque não somos de arendo do ar E ouz E oなるほど Discrawing a do ar непrai A pouvoir A devastação A mentira A pessoas A mentira A Mood A A A A A E aí, meninas, querem mais machos?